Salve seus maravilhidos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Vou estar aqui falando com vocês e mostrando a vocês o time que eu montei aí com o Ban Pra estar fazendo o PvP, um time muito forte, eu montei ele detalhadamente ali de forma bem corretinha Beleza? Eu foquei bastante nisso, eu comecei a fazer o PvE do jogo e agora eu estou fazendo o PvP E acaba que esse time aí eu estou ganhando completamente todas e eu vou estar mostrando a vocês agora Se você curte aí o canal, deixa aquele like e se inscreve aí e compartilha Fala qual é o time PvP, fala qual rank você está, fala se você está jogando muito, como é que você está aí estrategicamente jogando PvP Porque eu comecei agora o PvP e eu acredito aí que até domingo aí eu pego uma posição boa Porque eu não estava jogando PvP e comecei recentemente Antes de entrar aí no PvP, deixa eu mostrar aqui o time a vocês e contar realmente como é que eu montei essa estratégia Aqui o time que eu estou utilizando aqui é o time com o Ban O nosso querido Ban, cara, ele acaba sendo muito forte no jogo Eu maximizei ele todo, ele conseguiu pegar ali 5.300 e pouco, por quê? Porque eu despertei ele até o fim, eu coloquei ele, o R também, level 70 Então isso é muito importante, o equipamento onde eu estou não conta Mas eu coloquei aqui a afinidade dele, level 5 Para ele estar pegando aqui um muchaco colorido dele, então eu fiz isso com ele E também aqui no armário dele vocês podem notar que eu tenho dois equipamentos aqui de roupa Eu tenho duas armas e item cosmético eu só tenho um Eu penso em depois pegar mais item para ele, mas como está o início do jogo eu estou economizando diamante A loja de Pupiup ainda não trouxe nada para ele e eu estou começando a jogar PvP agora Então ele ficou dessa maneira A associação que eu tenho com ele aqui, a associação que o jogo pede é a Jericó A Jericó é apaixonada com ele, né cara? Então eu estou aqui com essa Jericó Tem a de cá, mas diminui um pouquinho, então eu uso por enquanto essa aqui Uma coisa bacana também é o King Eu utilizo o King Azul como controle porque ele consegue dissipar os debuffs que o inimigo te dá E também aí pedrificar um inimigo Eu também despertei o King até o fim, né? Botei todas as runas aqui do King despertada para poder jogar Também a afinidade aqui do King Eu ainda não coloquei desse, mas eu coloquei do verde Onde eu desbloqueei a arma, o do verde Por isso que essa arma que eu estou aqui é o do outro Desse aqui depois eu pretendo colocar Eu até achei que foi desse aqui que eu tinha colocado a afinidade, mas não Foi do verde, por isso que eu estou com essa arma aqui Então se você olhar aqui, o armário do King Você vai ver que eu tenho bastante coisa Tenho quatro aqui de roupa, de arma aqui Eu tenho quatro, inclusive essa aqui que eu peguei E de item aqui de cosmético aqui Infelizmente eu só tenho um A afinidade que eu coloquei com ele aqui É o querido amigo dele, né? Indispensável Helbran Você pode colocar aqui a Diane Mas eu preferi colocar aqui o Helbran, beleza? Mas fica a seu critério Eu não tenho ainda a Diane, a Maltrona Se eu tivesse ela, eu colocaria ela aqui Então como eu não tenho, eu coloquei o Helbran aqui, beleza? Aqui a gente tem aqui a Diane A Diane, cara, ela é muito forte, a Diane azul Ela está aqui em especial por conta do ult dela Se vocês olharem aqui, eu também coloquei a afinidade dela aqui no máximo Para desbloquear aqui a arma secreta dela aqui, vermelha Adorei essa arma, por isso que eu desbloqueei dela Também o despertar dela aqui eu coloquei full, beleza? Coloquei tudo full Quanto mais a Diane fica no campo aqui no singular dela Fala que ela ganha 6%, limite de 5% Então ela ganha 30% aí na quinta rodada Então o ult dela fica, acaba lá Eu utilizo ela para ultar e acabar limpando o campo, beleza? Aqui na parte aqui do armário dela eu tenho dois itens Aqui na arma eu tenho duas armas Aqui no cosmético eu só tenho um aqui Lógico que falta ainda melhorar muita coisa com ela Mas ela está boazinha E aqui a gente tem aqui nosso menino Gil É, porque eu coloquei nosso menino Gil aqui O menino Gil ele é muito bom no PVP, por quê? Porque aqui o singular dele, ele aumenta as estatísticas relacionadas à defesa em 30% Cara, somente no PVP Então o menino Gil ele deixa a gente no PVP mais tanque, mais forte Então por isso que eu coloquei o menino Gil aqui O menino Gil também está no level 70 Eu também despertei ele ao máximo Mas por que eu fiz isso já que ele fica naquela parte lá? Por que gente? Porque eu quis aumentar o meu CP Eu quis ficar forte, né? Para que eu fosse o primeiro a jogar Então eu estou aqui com um CC total de 85 mil Então eu consigo a maioria das vezes jogar em primeiro Então esse aqui é o meu time com ban Agora eu vou jogar um pouco do PVP Eu sei que alguns de vocês ficaram tristes Ah, mas eu vim para ver o PVP Eu não queria você falando dos heróis Mas cara, eu acho bacana falar dos heróis Eu acho que isso aí é uma coisa boa, né? Eu vou estar jogando aqui no ouro Beleza, eu estou aqui em ouro 3 Que eu comecei a jogar agora recentemente 19 partidas, eu ganhei 19 Está aqui, olha Histórico de luta Vencei o 19 de 19 E outra coisa, outro detalhe Fica a seu critério de comer Lógico, para ficar mais forte no jogo Eu, como eu acabei ficando muito forte Que eu acabei desacelerando essa parte do jogo Eu só estou comendo A comidinha que aumenta Cadê ela? É o drop das moedas Eu acho que eu não tenho aqui, cara Não tenho aqui Deixa eu pegar ali rapidinho Vamos lá, deixa eu pegar aqui Gente, eu dei essa cortada aí rapidinho para vocês Que eu vim fazer essa galinha aqui esmaltada Porque essa galinha aqui Vou até fazer uma porção de 5 Essa galinha esmaltada Ela dropa lá as moedas do PVP em 1000% Toma cuidado com isso, beleza? Não é realmente muito bom você sempre lutar Se você quiser subir de rank Porque você não ganha nenhum status Você só ganha ali porcentagem no PVP Deixa eu dar aqui uma cortada Pronto, a gente já está aqui de volta Aí vou dar a comidinha aqui Comida esmaltada Vou comer Já que a gente pode jogar 5 vezes Aqui eu vou ganhar 1000% da moeda Então isso aí acaba ajudando bastante Como eu estou forte Por isso que eu como essa comida Lógico, se você estiver jogando já no nível maior Aí você come a comida Seja de crítico Uma comida melhor Você não vai Comer essa galinha A galinha depois que você está nivelado Que você está realmente forte Aí você vai comer Para ganhar mais moeda Como eu sei que eu estou no nível abaixo Do meu CC Do meu rank No qual eu deveria estar Já que eu farmei o PVP bastante Então por isso que eu estou Repare que o cara tem 75 Eu tenho 85 Beleza? Então vamos lá Vamos jogar agora Qual a maneira que joga primeiro o Cubano? Cubano é sempre utilizando Essa habilidade primeira Sugando aqui os inimigos Vou sugar aqui os inimigos Vou usar aqui sim a segunda Eu vou focar aqui no King dele Não, se bem que ele tem aqui Eu vou focar aqui Porque ali Ele gela Então vamos lá Se bem que se ele gelar Dependendo de quem ele gelar Eu consigo Dissipar com o King Mas eu estou focando ele Vamos lá Por mais que ele seja verde E a Diane Azul Ele vai receber menos dano Mas eu vou estar focando ele Vale lembrar que essa habilidade aqui Ela dura por dois turnos Então você não precisa Ficar usando ela todo turno Olha, ele dissipou Tirando o debuff Mas ok Ele vai focar na minha Diane Isso é fato Ele vai focar nela Beleza, ele congelou Não tem problema nenhum A gente vai tirar aqui O gelo com o King Beleza, a gente vai continuar focando Ali nela Vou continuar aqui Focando aqui na Diane Vamos lá Eu poderia diminuir de novo Mas eu não quis diminuir Mas eu quis Aumentar um pouquinho aqui Com a Diane Vamos lá Sendo que ele já tirou aqui O debuff Mas eu preferia fazer isso Ok Aqui agora tem Uma maneira legal Tomara que ele não coloque em guarda Esse Meliodas Cara, ele coloquei Esse Meliodas em guarda Se ele colocar Não vai ser legal Vamos lá É, congelou de novo Ele tá jogando fino do fino Cara Vamos lá Ali o King agora vai bater Então beleza Vamos lá Vamos puxar Vamos fazer o seguinte A gente tá um pouco na merda Vamos puxar aqui Ele vai matar a minha Diane E isso não é legal Isso não é legal Mas Eu vou fazer assim Eu não vou fazer nada Eu não vou bater agora Eu vou deixar Beleza Não vou bater Eu joguei ali fora Só pra deixar a Diane ali já com ult Então eu tenho dois aqui com ult Ele vai ter que se preocupar Eu acredito que ele Vai tentar matar a minha Diane E vai matar Eu acho que ela não vai sobreviver Eu acho que ela vai matar Porém eu tô com ult do Ban Se ele tentar me congelar lá Depois agora Como eu não peguei O de dissipar verde Né Eu peguei aqui O de Empedrificar ele Eu chamo congelar Mas é de pedrificar ele Deixa eu ver se ele vai matar Se ele não matar ele se lascou Beleza Ele não se matou Ele não matou Então ele recebeu a galinha pulando Eu vou agora É ele recebeu a galinha pulando Cara Ele recebeu a galinha pulando Eu vou botar aqui Recebeu toda a galinha pulando Não deu bom pra ele Vou botar aqui E eu vou botar aqui Se eu não matasse esse Meliodas Ele ia me matar Né Ele Mas eu vou matar Né Ele não consegue Calterar Ultimate Né Ele não consegue defender o ultimate Então isso aí é um fato bom Então toma lá Receba a galinha pulando Quase As coisas saíram feias pra mim Não acabou saindo tão feia Que ele não matou a minha Diane Se ele mata a minha Diane Ia ser um pouquinho complicado Mas como ele não matou ela Cara Acabou que ele se deu um pouco de mal Vale lembrar gente Que eu tô com a defesa um pouco maior Porque Por causa do meu guio Ele também tava com guio Mas agora ele recebeu a galinha pulando Cara Agora aqui não tem como ele ganhar Né Tá um Um contra Guio contra o mundo Mas Cara Aí eu Infelizmente Infelizmente Só lamento Eu vou botar assim E eu vou botar assim Aí já foi Aqui ele tá controlado Eu vou bater Bater e depois ficar Pedrificando ele Então Aí pra ele já foi Ó Recebeu a galinha pulando Vamos lá É O cara jogou até bem Cara Jogou até bem Se ele mata a minha Diane Ia ficar um pouco complicado Não acredito que eu ia perder Mas ia realmente complicar um pouco Aqui minha situação Vamos botar aqui Eu vou botar É Eu vou botar aqui Eu não vou Não vou fazer nada demais não Porque a próxima ali eu já mato Toma Já foi Já foi Já morreu Aí agora puxa E mata ele Ó 1x0 Eu vou jogar mais uma partida Pra mostrar a vocês O tão quanto Esse time realmente É crivelmente forte Na minha cabeça Balanceado Né Como vocês podem notar Eu não tô perdendo com ele Né Ele tá realmente incrível Eu tô jogando 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 E não tô perdendo Chega próximo Chega Talvez seja porque Eu tô realmente mais forte Do que eu deveria estar aqui Mas Né cara Eu posso fazer Né Galerinha que me acompanha Sabe que eu sempre falei Que eu ia primeiro focar O PVE do jogo Pra depois focar o PVP Então agora eu tô focando Extremamente o PVP Né Eu vou passar a focar agora Extremamente o PVP Né Vai chegar aí heróis Que talvez combem Depois melhor com o Ban Né Mas nesse momento Esse time aqui Cara A Diane ali mesmo Com aquele ult dela Quando ela segura ali Nossa cara Ela devasta Fora que você pode Né Utilizar alguém Pra bufar o Ban E deixar o Ban forte O cara tem o Ban lá Ele tá com o mesmo time Que eu Agora vai ser bem interessante Cara Olha isso Você vê que o time Realmente é um bom time Então ó O cara tá com um time Bem parecido Bem legal o time dele Né Vamos lá Eu vou no Eu vou no king dele Né Vou no king dele Vou botar aqui Rapaz Que curiosidade né Olha isso velho Caraca Olha uma cópia Cara Olha a cópia Perfeita Cara Vamos lá Ele limpou Ele fez correto Vamos lá Ele já bateu direto Pesou Ok É Não pedrificou Beleza Então aqui pra mim Tá legal Não tá uma situação ruim Vamos lá Eu posso botar ali Pra bater duas vezes Mas eu não vou Eu vou bater assim Vou botar aqui E vou botar aqui Né Vamos lá Vem 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 Tô focando no king Né Minha meta é matar esse king primeiro Não tô focando naquele ban Né Agora eu já tô com ult É Esse ult aqui Eu não vou bater no king O king dele tá próximo a morrer Né Ele puxou ali Mas tá tranquilo Eu vou Eu vou limpar né Então Esse debuff que ele deu É um debuff que a gente limpa Com o king Então Essa é o king Se você olhar aqui agora Olha Olha aqui com o olho de Tandera Repara que no ataque Tudo foi reduzido né Então eu vou tirar aqui Vou botar de forma natural agora Né Ele tá ali o king Eu vou botar nela Né Vou tentar matar ela Acredito que eu já mato Já mate ela assim E eu vou botar aqui Vamos lá Purifiquei Tirei o debuff que ele deu Né E agora eu vou receber Ela vai receber a galinha pulando Pelo meu despeito Vamos lá Não matou Nossa Não matou Não matou Não matou Incrivelmente Não matou Beleza Se ele tiver cura lá Ele vai curar Eu não posso deixar ela Eu não posso deixar ela Outar depois Cara Porque depois o ult dela Vai tá cheio Vai tá carregado E eu não posso deixar ela Outar Não posso deixar ela Outar Mas não vai conseguir Outar Não vai conseguir Outar Beleza É Deu ruim É Olha Eu tô silenciado Ali Mas eu vou puxar aqui Eu vou botar aqui Né E eu vou botar aqui Porque eu botei Pra depois já ter o ult dela pronto Né Eu devo matar aqui agora Com certeza Ela Vamos lá Matei ela e o King E eu já tenho agora O ult dela aqui pronto Ativo Né Então aqui agora Cara Repara Ele também tava com o menino Gil Então Pra vocês verem Aqui é uma build Cara Aqui é uma build realmente boa Né Ele também tava com o menino Gil Certamente Ele vai querer matar ela Storkil E vai matar Né Eu acho que ele mata ela Ele tem capacidade de matar ela Eu acho que eu vou receber a galinha pulando Mas Eu acredito que Essa partida eu já tô ganho Né Acredito que essa partida eu tô ganho Parabéns pra ele aí cara Mandou muito bem Mandou muito bem mesmo Né Não foi ruim não Mandou bem demais Mano Eu vou Eu vou dissipar Eu vou tirar Eu vou botar aqui E eu vou puxar ele aqui Eu sei que podia dar mais dano Mas eu não quis dar mais dano Vamos lá Puxei Storki Né Essa extorsão Ela fica por dois turnos Né Se não limpar Ele tá agora lá purificado Certamente agora Ele vai receber a galinha pulando Né Não vejo muito Como ele ganhar Não vai rolar Não vai rolar Infelizmente não vai rolar Vamos lá O menino guio aqui Pau E pau É Aumentei aqui o ataque Receba Receba Pronto Agora só tá o menino guio contra o mundo O menino guio contra o mundo Não vai rolar Eu já tô de ult ativo Então É bebê Mandou bem Curti viu Curti é o Baby Phoenix Baby Phoenix Jogou bem Mas vai receber a galinha pulando pelo meio dos peitos Toma Receba Ó o muchaco dele É cor de rosa Esse muchaco tem história rapaz Ó Toma pau Já foi Então gente Esse foi aí Meu time PVP Comban Beleza Eu espero de coração Que vocês tenham curtido Que vocês consigam montar Dá sua opinião aí O que é que vocês acharam desse time Achou que esse time é forte? Você acha que esse time tem potencial? Né Então fala qual é o seu time aí Favorito Tamo junto Eu vejo vocês no próximo vídeo Valeu E foi Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto